estão excluídos da reforma da Previdência, mas os acordos de renegociação de dívidas de estados e municípios que estão sendo realizados impõem para esses estados, em troca de dinheiro federal, regras muito duras de reforma da Previdência. A nossa avaliação aqui é que ele jogou para a galera, produziu esse factóide para tentar desmobilizar municípios e estados como o de São Paulo, que estão muito mobilizados na luta anti-reforma. A gente tem que compreender esse momento. Calma aí, professor. Não, sou. É a chuva, cara, isso aí? Pode ser. É muita, muita chuva. É uma taxa de aplosos, a... A taxa de aplosos é uma taxa de aplosos, a taxa de aplosos é uma taxa de aplosos de maldades que inclui a terceirização irrestrita de serviços da atividade fim, da atividade meio das empresas e das administrações públicas, vem no pacote de maldade. A gente participou este dia em semana de um curso muito bacana, né? É a organização de trabalho, sobretudo, que é o curso de trabalho do horário. E o centro é de forma, o centro é de ser um negociado, o centro é de ser um treinamento e foi um curso muito bacana, que foi muito bacana, que foi muito bacana, tem essa experiência legal. Vamos lá, vamos lá. Então, estamos aqui de volta com Mais Democracia no Ar. Eu estou conversando hoje com o companheiro Matheus Figueiredo, ele que é secretário-geral do DCE da Universidade Federal do Ceará, Matheus. A comunidade acadêmica está mobilizada contra os golpistas? Sim, com certeza. E quantos alunos são inspirados para esse grande evento, que é o Congresso de Estudantes? E se você pode descrever como está sendo formulado esse congresso? Hoje é o último dia para a entrega de teses, né? Isso. Você ainda pode convidar as pessoas aí. Exatamente. Exatamente, Márcio. O Congresso da UFC de Estudantes vai acontecer entre os dias 20 e 23 de abril, agora, nesse mês, que é um feriadão. Mês que vem, é isso. Mês que vem. Hoje é dia 27. É isso. Me desculpa, estou meio... Sem problemas. Vamos lá. É que falta menos de um mês, né? Exatamente. A gente está nesse ritmo. Nós estamos nesse ritmo de... De organização. E nós temos um congresso... Você sabe que o Congresso de Estudantes da UFC, ele é, apesar do, historicamente, o movimento da UFC ter uma importância grande na luta da esquerda do nosso Estado, muito grande, mas o congresso não tem uma regularidade na sua realização. Então, assim, o primeiro congresso aconteceu em 86 e esse agora vai ser o décimo, né? Então, nós temos aí, entre 86 e 2017, um vácuo aí, onde... Um lapso, né? Isso. De tempo entre uma realização e hora. Onde ia acontecer. Por exemplo, em 2013 e 2014, aconteceram o congresso. Um ano e logo no seguinte e outro, né? Mas teve uma série de outros anos onde o movimento da gente não conseguiu se organizar para realizar o Congresso de Estudantes da UFC. E a gente está pensando em fazer o maior congresso da história dos estudantes da UFC. Por quê? Porque nós estamos num momento pós-ocupações, né? E o que é que significaram as ocupações nas universidades para a gente, né? É bom a gente recuperar a memória, até para explicar para os nossos ouvintes, né? E para os nossos telespectadores, se a gente conseguir ver esse vídeo aí. Mas é que nós tivemos, no ano passado, um evento marcante, simbólico, muito forte, no sentido de reunião, de união dos estudantes da UFC. Que foi uma mobilização que reuniu duas mil pessoas lá na Concha Custa. Para a Assembleia Geral, né? Aquela Assembleia lá, que aconteceu no dia 3 de novembro, foi uma Assembleia que decretou a greve. História, né? Foi um momento de arrempear. A Maria Aquino ali veio para gravar na mente para o resto da vida, né? Nós, você sabe, nós somos muito diversos. Então, tem diversos movimentos que, muitas vezes, guardam divergências profundas entre si. Mas, naquele momento, estávamos todos muito concentrados na tarefa que era ocupar a universidade, né? E conseguir mobilizar os estudantes em torno dessa atividade. Então, a partir dali, você sabe que aquela Assembleia que foi do Newton, que teve foto lá, ela não foi a primeira que aconteceu no Brasil, né? Aquele processo de ocupação das universidades foi nacional. E foi nacional em virtude daquele processo de aprovação da PEC 241, depois de 55, pelo governo do Temer. E nós já sabemos que iria afetar diretamente as universidades públicas, né? Então, na UFC, nós ocupamos 32 cursos após aquela Assembleia, que tinha mais de 2 mil pessoas. Ao todo, são todos os cursos, só para a gente poder mencionar, né? Na universidade, hoje, nós somos cerca de 100 cursos. Foram ocupados 32 e decretaram greves 60 cursos em toda a universidade. Então, a gente teve um grau de organização ampliado. A gente chega a comparar que o número, essa organização das ocupações do final de 2016, ela só é comparável às ocupações que aconteceram na universidade em 1962 contra a reforma universitária que estava sendo proposta pelo vassourinho lá, o Jânio Quadros, que estava colocando aquela proposta, colocou a proposta de reforma universitária, né? E que gerou uma carta belíssima, que até hoje norteia, que é a carta da Bahia, da União Nacional dos Estudantes, que até hoje norteia muito a nossa luta contra os retrocessos na educação, né? Sobre a educação que queremos. Mas aí o Congresso de Estudantes da UFC surge nesse cenário, após as mobilizações, após as ocupações, como vamos manter acesa a chama nos estudantes para continuar lutando contra os retrocessos. Aquela cidade de 2 mil estudantes se distobrou numa ocupação de 60 cursos, de 32 cursos. Para além desses 32 cursos, outros 28 decretaram greve e não tiveram aula. E outros cursos que não decretaram greve nem ocuparam, os professores pararam e fizeram atividades com os estudantes, né? Então, as ocupações foram atividades... As ocupações, elas mexeram efetivamente na educação de toda a comunidade universitária. Toda. Você vê, né? Após aquela assembleia onde nós decretamos a greve dos estudantes, nós tivemos uma assembleia dos servidores, os servidores entraram em greve e depois os professores também entraram em greve. Então, aquilo foi central para a mobilização da comunidade universitária como um todo. E qual é o nosso desafio diante disso, né? As ocupações acabaram, nós sofremos uma derrota do ponto de vista programático, que é a derrota da aprovação da P3-4-1, que era a bandeira que a gente tinha. Até mesmo que era um lugar onde, infelizmente, o Brasil inteiro é derrotado. Tem 7 a 1 todo dia lá. O Congresso Nacional é complicado. E nós somos daqui de Fortaleza, nós traímos a Brasília no dia 29 de 90, ainda nas ocupações aqui acontecendo. E foi uma coisa brutal, brutal. Eu participei das manifestações de 2013. Exatamente. Nós levamos alguns ônibus aqui da UFC, os estudantes se organizaram para poder participar daquele ato que aconteceu lá em Brasília. No dia 13 de dezembro de 2016. Exatamente, exatamente. E a gente teve, teve assim, porque aquilo ali, você sabe que teve um estudante que morreu, né? Lá. Estudante da UFR de Ouro, né? E que foi assassinado pelas condições que foram oferecidas pela Fortaleza, que foi o Congresso Nacional. Eu nunca vi um exemplo tão grande de brutalidade. Nós chegamos lá, cerca de 10 horas da manhã, iniciamos a manifestação lá após o meio-dia, né? E fomos caminhando rumo ao Congresso Nacional. Toda aquela esplanada dos ministérios. Assim, de maneira pacífica. Isso é muito claro. Sim. Fomos andando toda aquela esplanada dos ministérios. Ao chegar no Congresso Nacional, naquele gramado ali em frente ao Congresso Nacional, conseguimos reunir as pessoas. A repressão começou, né? E assim, nós tínhamos uma linha muito decisiva. Nós não queríamos deixar que fosse aprovada a PEC 55. Porque nós sabemos o perigo que representava aquilo. E se fosse necessário, nós entrarmos no Congresso Nacional, nós iríamos entrar. E o que foi que aconteceu, né? Eles, percebendo essa movimentação da gente, agiram com uma tamanha brutalidade, que eles nos recuaram de umas 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, do prédio do Congresso Nacional, até depois daquela Catedral de Brasília, que você sabe que já foi em Brasília, é toda a esplanada dos ministérios. Foi uma praça de guerra o que aconteceu ali, né? Então, assim, e a PEC foi aprovada. Fala no nosso desafio hoje. Como animar as pessoas depois dessa derrota? Porque foi uma derrota programática. Mas existe uma vitória organizativa. Por quê? Há muito tempo o movimento estudantil, especialmente o movimento estudantil no Estado do Será, não se organizava, não tinha aquela vida, aquela coisa, aquele... Sabe? Aquele clima, aquele empenho, que as pessoas vão para os espaços construir e dialogar e buscar alternativas para isso, né? E as ocupações serviram muito para isso no saldo organizativo. Nós temos uma nova geração do movimento estudantil, eu estou me formando agora, com certeza vai ser, vão ter muitas e muitos companheiros que foram formados a partir do processo de ocupações e que vão conseguir inaugurar esse novo momento no movimento estudantil no nosso país. Mas tem uma coisa que o Congresso de Estudantes da UFC vai responder essa pergunta, né? Nossa preocupação, nós não vamos resolver o problema da falta de mobilização dos estudantes no país inteiro dentro da UFC, mas aqui dentro da UFC nós queremos resolver esse problema. E para fazer isso, nós queremos fazer o maior Congresso de Estudantes, vamos chamar estudantes de todos os campos da universidade e temos o tema, né? Nosso tema é em cada canto da UFC o mesmo canto de luta, ocupar a universidade por nenhum direito a menos. Esse é o tema, essa é a bandeira do nosso Congresso de Estudantes. Que nós vamos começar no dia 20, com um grande debate, com uma grande análise de conjuntura na Concha Puxa da UFC, que é um espaço simbólico para a gente ter acontecido com aquela Assembleia Geral e por ser um espaço histórico dentro da nossa universidade. Que é um lugar onde as pessoas se mobilizam. Exatamente. E nós vamos ter uma mesa de conjuntura onde vai ter um representante da ONU, a presidente da ONU, a Karina Vitral, um representante do MST, que provavelmente será o João Paulo, que é dirigente do MST de São Paulo, e a Maria Lúcia Fatorelli, que fez... A gente lembra muito da Maria Lúcia, que é aquela companheira que fez aquele estudo sobre a auditoria da dívida pública. A dívida comanda, né? O processo da auditoria pública da dívida aqui no Brasil. Exatamente. Nós vamos ter uma mesa de abertura com essas companheiras. Após isso, vamos fazer uma atividade cultural e no dia seguinte, as atividades, a partir do dia seguinte, todas vão ser realizadas no campus do PCI. Nós vamos lá para o campus do PCI e vamos fazer diversos debates. Vai vir gente de todos os campos, ou seja, pessoal do interior, nos campos espalhados aqui pela Fortaleza. Sim, com certeza. Nós abrimos o processo de inscrição já na semana passada, garantimos os ônibus dos interiores para poder trazer as estudantes, os estudantes que vão vir para a Fortaleza. E as inscrições estão abertas. Inclusive, muito bom você falar isso, Márcio, porque queria até dar o link. Nós temos uma página que está ativa no Facebook, que é X Congresso de Estudantes da UFC, né? Décimo Congresso de Estudantes da UFC, Pone UFC. E você vai poder acessar essa página e fazer sua inscrição lá. Tem o formulário. Então, vamos lá. A página é o Facebook, né? Você pode acessar o seu Facebook e vem lá em cima já, facebook.com. Depois você coloca uma barra, C-O-N-E-U-F-C, barra. Exatamente isso. E vai aparecer lá a página que o Matheus está descrevendo aqui, que é o Pone UFC 2017. O décimo é o X que vai em cima, né? Isso. O 10 em romano, né? Exatamente. E aí nós vamos... Você vai lá, faz sua inscrição se estiver com algum companheiro de estudantes da UFC. Ou mesmo não, nós queremos que o Congresso da UFC sirva para mobilizar a classe trabalhadora no nosso estado, né? Então, nós estamos pensando, querendo que tenha muitos estudantes participando, mas queremos que tenha muita gente que não é estudante da UFC também participando. Até mesmo porque o fato de você ser estudante hoje significa que muito brevemente você vai estar no mercado de trabalho, né? buscando uma vaga aí e com a aplicação do golpe da terceirização, a gente não sabe se você vai ter um emprego formal ou se você não vai ter emprego, né? Você vai ser um terceirizado, contratado por uma empresa que trabalhar, quem sabe, no hospital anticlínico, né? Desculpa eu citar aqui uma empresa que existe, mas o próprio hospital nunca vai responder pelo seu pagamento, né? Ah, pode pagar alguma empresa, contratado por uma outra empresa, e de uma outra empresa, vai te pagar... E de sua pagada de horário, e de sua pagada de horário... É, e você não vai ter nenhum dos seus... Benefícios. Nem benefícios, nem direitos respeitados, né? Exatamente. Nesse sentido, tem algo muito interessante que aparece no vídeo que vocês colocam aqui, né? Que durante o congresso, os estudantes debatem questões fundamentais ligadas à universidade, sua relação com a sociedade, essa é uma relação com a sociedade, a educação, a cultura, a assistência estudantil, bem como a pesquisa e a extensão. Exatamente. Que é o fundamento de existência de toda e qualquer universidade. Por meio da pesquisa, se ajuda a evoluir a sociedade como um todo. E a extensão é a forma como essa pesquisa se concretiza dentro, né? Da sociedade. Muitas vezes, né? Como alcança a sociedade como um todo. Isso daí também vai ser delatido durante o congresso. Com certeza. Eu sou estudante, só fazendo resgate sobre esses AMC, como eu sou estudante de ciências sociais, né? Então, após a reforma do ensino médio... A reforma do Temer, do Nonsinho, né? Exatamente. Eu estou me formando para ser desentregado na vida real. Porque não há obrigatoriedade para o ensino da sociologia no ensino médio. É. Não há bem assim. Para vocês terem uma ideia de como a sociedade perde com esse governo burro. Sim, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E debater em cima, pesquisa e extensão, que é o tripé de toda a universidade hoje, é nós conseguindo debater como nós vamos conseguir avançar nesse programa de universidade. Qual é a função da UFC hoje? Nós não podemos debater mais a mesma estrutura de ensino que nós tínhamos, por exemplo, na década de 70, quando foi estruturada as universidades do jeito que nós temos hoje, né? Nós precisamos modificar isso. Por exemplo, tem diversas disciplinas que você vê na universidade que não dão conta da gente ver em semestres. Essas disciplinas precisam ser anuais. E aí, não quero mais lembrar, né? Qual é a loja da cadeira dos anos 70 que você fazia só seis meses para depois mudar de turma, para não gerar vínculo. E todas essas coisas que nós temos, né? Então, para poder separar as pessoas, para as pessoas não ficarem muito tempo juntas, para as pessoas não, ao ficar junto, discutir determinadas coisas e acabar caindo na discussão de qualquer temática voltada para quê? Para a política e para a consciência. Na realidade, né? O que é que a gente está vivendo, né? Para a realidade. O que circo é esse aqui? Há a mente dessa turma que formulou isso nos anos 80, dos militares, né? Que a universidade era passando espaço por ambiente técnico, né? Sem debate algum sobre a realidade de vida. Para formar mão de obra para uma indústria nacional que eles vinham trazendo... Proibido pensar. Exatamente. É proibido pensar é permitido apenas trabalhar e bem. Não pensa em crise. Isso. Trabalho. Gente, exatamente. Não pensa em crise. Apenas trabalho. Então, nós temos essa configuração para a gente pensar o ensino. Mas tem um outro setor que é o setor da pesquisa que precisa também ser democratizado na nossa universidade. Nós sabemos que o setor tecnológico da área da tecnologia teve investimento muito forte na pesquisa desse setor nos últimos anos. Especialmente quando o Lula e Dilma estavam comandando esse processo. Mas nós precisamos ter um olhar voltado agora para a nossa sociedade. Nós precisamos fortalecer, inclusive, vamos lutar por mais pós-graduações, vamos lutar por mais laboratórios nas áreas de humanos, nas áreas de administração pública. Nós precisamos voltar também esse olhar para esse setor no sentido da pesquisa. e entender que a sociedade não é uma empresa. Exatamente. Essa é uma reflexão profunda que nós temos que fazer porque ela vai gerar uma autocrítica que nós precisamos fazer também sobre esse processo. E outra coisa, o governo não precisa ter lucro, né? Não, não. Muito menos superávit. Exatamente. O lucro... A tal da lei de responsabilidade fiscal é uma piada, né? Porque ela dá responsabilidade fiscal para o Estado e responsabilidade social para o mesmo Estado, né? Exatamente. E isso nos leva aonde? já a sua maneira de entender o mundo, você que já é praticamente um sociólogo, né? Não, esse caminho nos leva certamente a uma disfunção do que é que é para ser o Estado, né? Nós temos um Estado comum, mas precisamos pensar o Estado sobre duas óticas, né? Que nós temos hoje no nosso mundo. E que são as óticas que historicamente regeram esse debate sobre o Estado. O Estado é um Estado para garantir que as pessoas tenham todos os seus direitos atendidos através dos seus processos de mobilização, ou o Estado para garantir apenas o mesmo a mão invisível do mercado deve gerir tudo isso, né? Que é essa visão mais liberal que a gente tem hoje. Evidentemente, nós sabemos... Sim, Reagan, Tati, toda essa turma liberal que começou antes, né? Com Adam Smith, com David Ricardo e tal. Esse caminho liberal desde os anos 30 estava mais... Na verdade, Marx já mostrava as contradições desse sistema liberal da economia e com Keynes, que também era um neoclássico, vamos dizer assim, da economia, foi também mostrada a insuficiência desse modelo de gerir a sociedade moderna que nós temos hoje, né? E aí, é onde surgem, por exemplo, estudos, por exemplo, na América Latina, através da comissão de estudos para a América Latina, que é a CEPAL, o Seus Furtado, Maria da Conceição Tavares e diversos outros intelectuais que tiveram dentro, que pensam a sociedade de uma maneira diferenciada, né? Que é o chamado desenvolvimento com a equidade social que é desenvolvido a partir das teorias do desenvolvimentismo e tal. Então, por que eu estou fazendo esse resgate? Porque hoje nós estamos com esse debate na nossa sociedade muito ativo. Qual é o caminho que nós precisamos seguir? Qual é o caminho que nós vamos sair dessa crise? Nós precisamos refletir sobre isso. É simplesmente nós conseguimos voltar à conjunção dessa aliança que existe entre burguesia e classe trabalhadora? Ou é mais profundo do que isso? Nós vamos precisar pensar uma nova universidade, nós vamos precisar um novo ensino e nós vamos precisar pensar uma coisa que a universidade tem e que é o retorno que a universidade dá para a sociedade, que é a extensão. São os projetos de extensão que nós temos na universidade, que é quando a universidade tira a sua produção acadêmica de dentro dos seus muros e vai para a sociedade oferecer serviços efetivamente. Ou traz a sociedade para dentro dos seus muros. Ou traz a sociedade para dentro dos seus muros. Essa é a... Essa é a extensão, né? A função da extensão. Nós temos, por exemplo, diversos programas de extensão que são sensacionais. A gente pode falar das empresas do mundo, mas a gente pode falar, por exemplo, do LEV, que é o Laboratório de Estudos da Violência, que presta um serviço à sociedade cearense importantíssimo, né? Que é de monitorar toda essa questão da violência que nós estamos vivendo, fazendo inclusive estudos aprofundados, né? Porque vocês sabem que todo ano você tem aqueles mapas do México, ah, Fortaleza está muito, muito, muito violenta, é a cidade mais violenta da América Latina, mais violenta do México e tal. Mas, para, além desse dado simples, seco, nós precisamos de compreender as raízes desse problema da violência nas nossas cidades, né? E o Laboratório de Estudos da Violência é um dos vários laboratórios que tem na universidade, ajuda a gente a compreender essa realidade, né? Então, o Congresso de Estudos vai servir para a gente fazer esse debate também, mas, resgatando, tem que servir para a gente começar a achar, ajudar. O Congresso precisa ajudar a sociedade brasileira, a sociedade cearense, nós, estudantes, precisamos ajudar a encontrar uma saída para essa crise que nós estamos vivendo hoje, que nós sabemos que é uma crise cíclica do processo do capitalismo. Matheus, a gente está entrando na reta final do programa e, assim, eu acho muito importante que a gente resgate a questão de como a gente pode fazer para ter espaço e convocar os estudantes para que eles façam a inscrição, né? Como é que eles podem fazer a inscrição no Congresso? Você pode entrar na página lá do Congresso, vai ter um link, você desce na timeline, eu acho que, na verdade, já está fixado, você vai no link, entra nesse link, vai ter um item, que é o item do formulário do Google, você vai colocar seu nome, seu curso, sua matrícula, a matrícula, evidentemente, não é obrigatória porque nós queremos que mais pessoas participem do Congresso, o seu CPF para a gente poder identificar você e como nós nos comunicamos com você, seu e-mail, seu telefone, esses dados nós vamos pedir que se você tem alguma restrição alimentar, que nós vamos conseguir alimentar a salão do Congresso, então, todas essas coisas. É muito importante haver as inscrições, né? Nós vamos entrar agora, hoje é o último dia para a entrega das teses, geralmente são espaços, as teses são aquelas coisas que pensam o movimento estudantil para o longo prazo, apresentam as visões dos movimentos sobre o que deve ser o movimento estudantil. E hoje é o último dia para a entrega da tese, também tem um link na página, por que nós estamos fazendo tudo na página do Face? Porque nós entendemos que o Face é uma rede mais leve, mais rápida para a gente dialogar, nós estamos passando nos WhatsApps da vida também esses links. Beleza. Mais algum recado que você queira dar aí para a comunidade acadêmica, para... Vocês vão convidar professores também para participar do Congresso? É, é uma coisa... Convidar os professores, inclusive, para liberar os alunos para poder participar do Congresso. Com certeza. Nós vamos ter algumas presenças assim, muito bacanas no Congresso de Estudantes, que o professor Marcio Poschma vai falar um pouco sobre isso que nós estávamos conversando aqui agora. As alunas, Maria Moussa Fatorelli, Marcio Poschma, a Luiziane Lins, que é deputada federal e também a professora da UFC vai estar lá também para a gente poder debater um pouco sobre reforma da Previdência, a comissão da reforma da Previdência. Enfim, nós vamos ter uma série de figuras, que são professores da academia, mas nós estamos querendo mesclar. O nosso interesse maior é mesclar. Nós queremos que não seja apenas um evento de pessoa da academia para a academia. Nós queremos que seja um evento da sociedade cearense para a sociedade cearense. Vai ter gente do MTST, vai ter gente das federações de trabalhadores, tem convidados da CUT, da Comércio, do funcionarismo público, vai estar todo mundo lá debatendo a respeito desses problemas que agora sim tudo diz respeito aos estudantes. Porque quem está hoje em dia numa universidade não entrou lá para virar um estudante o resto da vida. Exatamente. Alguns vão ser professores, mas a grande maioria vai sair de lá para tentar alguma posição no mercado de trabalho. Exatamente. E entrando no mercado de trabalho vai fatalmente entrar nesse processo de luta de classes. Com toda a surpresa, não tenho dúvida. da nossa função é a gente conseguir garantir que a universidade disponibilize as condições necessárias para que os estudantes e para que a sociedade cearense não seja mais um desses exércitos de reserva criados pelo neoliberalismo. Nós vamos precisar fazer a diferença na nossa sociedade, organizar com as trabalhadoras, organizar os estudantes, organizar os trabalhadores do comércio. Enfim, nós vamos precisar construir uma luta em unidade com todo mundo. E, assim, dia 31 agora vai ser um dia também de grande construção, de grande acúmulo para essa luta que nós estamos empenhando, nós, vocês, com esse programa que é uma iniciativa importantíssima dentro do nosso Estado e para todo o país. A gente, o dia 31 é um ato importante que a gente participa. No dia 29, que é daqui a dois dias, na quarta-feira, a gente vai fazer um programa inteiro dedicado a explicar o que é o dia 31 e a importância da gente realmente invadir as ruas e tomar conta do país visto que os nossos aniversários desistiram ontem, né? Não tem nada, foi bonito demais. Eu gostaria de dizer que eles não desistem não, eles podem estar só ali escondidos. Eu gostaria só de encerrar o programa convidando os companheiros para vários atos, eu acho que eu vou falar só de um aqui, amanhã eu chamo para outros, né? Vamos ter um debate as lutas de classes no Brasil e as tarefas da esquerda, né? Um debate que vai reunir Renato Cozeno, deputado estadual do Pessoal, e Guilherme Bônus, né? Vai ser no dia 5 de abril às 19h, no auditório das Ciências Sociais da UFC no Centro de Humanidades 3. Ao lado da reitoria. Ao lado da reitoria, vamos lá. Fortaleza, Ceará. Eu estou encerrando aqui oficialmente o programa Democracia no Ar e convoco ele, o homem da voz de um, da atitude popular, Jonathan Neto, para fechar os trabalhos. Democracia no Ar 11 horas, dois minutos, bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, web rádio fitra-se, e ainda através da página Democracia Participativa, vai no Facebook, apresentação, conteúdo, produção dele, Márcio Rodrigues, abertura, técnica, encerramento, e três versões comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa, Nós temos o apoio cultural da FEDRACE, Mova-se, SINFAR-se, o Show Advogados Associados, e ainda SINTAF, Rádio Atitude Popular, Música de Qualidade, Jornalismo de Verdade. Continuem aqui, nessa sintonia, e a gente se fala amanhã, a partir das 10 horas da manhã, numa nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, e até lá. Se você perdeu o programa Democracia no Ar de hoje, que foi ventilado de 10 às 11 da manhã, nesta emissora, agora você pode ouvir, e também ver o programa a qualquer momento no Facebook. Para isso, basta acessar a página Democracia Participativa Ceará, assista, faça seu comentário, compartilhe, e peça aos seus amigos e amigas do Facebook para fazerem o mesmo. Vamos construir juntos o Contraponto à Mídia Conservadora, golpista e hegemônica deste país. Democracia no Ar, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, para todos os movimentos sociais do Ceará, ao vivo, nesta emissora, uma fanpage Democracia Participativa. Participe, curta, compartilhe. Atitude Popular, música de... É o nome da rádio Atitude Popular. A gente consegue achar na FM ou... Não. Só no web. Só na web. Só na web. Tá. É o web rádio, né? Isso. Entendi. Entendi. Eu não vou me sair. 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 Vai acontecer um encontro hoje. É por isso que eu quero achar isso aqui que eu vou mandar para você. Ele é um encontro de comunicadores populares. Ah, que maravilha. Então, e aí, é que a gente pode se ajudar virtualmente. Eu gostaria muito, por exemplo, de já estar com o programa Democracia no Arco, uma vez que se... Por favor, então, A CIDADE NO BRASIL